E olha só, mês de setembro, nós estamos a cada dia meditando a Palavra de Deus, buscando conhecimento, conhecer mais e mais as Sagradas Escrituras. E durante esse mês, nós estamos trazendo várias dinâmicas para levar crianças, jovens e adultos a um conhecimento mais aprofundado das Sagradas Escrituras, da Bíblia, tá bom? E a Vanessa Lobo foi lá no nosso seminário, junto com os postulantes, fazer uma dinâmica com eles, fato ou fake. E nós vamos acompanhar agora na matéria especial para este dia. Oi, Padre Jadeilson, sabe onde eu vim parar hoje? Para a gente fazer o nosso fato ou fake, estou no seminário Redentorista São José, onde está acontecendo os estudos de filosofia dos nossos seminaristas. E o fato ou fake hoje vai ser com eles, viu? Estou aqui com os seminaristas, são seis, estão separados em dois grupos, e nós vamos fazer as perguntas relacionadas à Bíblia. Afinal de contas, setembro é o mês da Bíblia. E a única coisa que vocês precisam fazer, rapazes, é apresentar fato ou fake. Só que aí em cada pergunta eu vou conversar um pouquinho, saber o nome, a cidade de onde vocês vieram. Combinado? Alguma dúvida? Não? Vou começar pelo grupo de cá. Podemos? Me fala uma coisa, seu nome e de onde você é? Gabriel de Balsas Maranhão. Lá do Maranhão. Vem passar calor aqui em Goiás com a gente. Com certeza. E já conhece os missionários redentoristas há quanto tempo, Gabriel? Desde 2016, na verdade, meu primeiro contato redentorista foi em São Paulo. Depois, através da TV Pai Eterno, no tempo da pandemia, né, Romaria Virtual, entrei em contato com a equipe vocacional e aqui estou. Olha só a TV Pai Eterno promovendo vocações, hein, padre? Olha só, primeira pergunta para vocês. Prestem bastante atenção. O sermão da montanha é encontrado no evangelho de Marcos? Fato ou fake? Vou repetir. O sermão da montanha é encontrado no evangelho de Marcos? Fato ou fake? Tempo na tela para o pessoal pensar aqui. Acabando o tempo, hein? Vamos lá, preparando a plaquinha. Três, dois, um. Vamos lá. Deixa eu ver. Fato? E a resposta é fake. O sermão da montanha é encontrado no evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Marcos não contém o sermão da montanha, mas sim uma série de ensinamentos e também curas de Jesus. Vamos ver o outro grupo agora. Estão preparados? Estamos. Preparadíssimos. Vamos. Apresente-se para a gente, então, um pouquinho. Conta o seu nome, de onde você vem. Sou Fábio Tamandaré, venho da cidade de Água Branca. Meu primeiro contato com o Zé Dantoristas foi em 2020, a partir dos encontros vacacionais lá em Garanhuns. Lá em Garanhuns, e veio fazer filosofia. Aqui em Goiânia. Ó, preparados para a primeira pergunta? Então, atenção, hein? O Novo Testamento contém uma carta escrita por São Paulo aos Gálatas? Tempo para vocês pensarem. Vamos lá? Três, dois, um. Plaquinha. É fato ou fake? É fato. São Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, que é uma das epístolas do Novo Testamento. 1 a 0 para as equipes agora, mas tem chance de recuperar, não tem? Tem chance. Apresente um pouquinho da sua realidade vocacional para a gente. Eita, agora eu perdi. Eu sou Josenildo, sou natural na cidade do interior de Pernambuco, chamada Altinho. Conheci os redentoristas através de conterrâneos da minha cidade e também pela TV. Vamos virar esse placar? Vamos sim. Ó, então bora lá. A Assunção de Maria foi um evento registrado nos Evangelhos? Fato ou fake? Tempo para vocês. Vamos lá? Três, dois, um. Plaquinha lá para a câmera. Estão em desacordo aí. Dois fake e um fato. Opa, fake. E a resposta está correta. É fake. A Assunção de Maria, que é doutrina de que a Maria foi elevada ao céu em corpo e alma, não é descrita nos Evangelhos. É uma doutrina tradicional da igreja, baseada na tradição e também no magistério. Um a um? Um a um. Bora para o canto de cá, então, ver como que vai ficar esse placar. Apresente-se lá para a gente. Eu sou Luiz Matheus, sou da cidade de Olitágua do Casado, Alagoas. E estou no primeiro ano da filosofia. E estou gostando muito, né? Dessas terras de Goiânia. E vamos lá também. Vencer. E a pergunta, preste atenção, a pergunta para vocês é, a Bíblia menciona explicitamente que os apóstolos foram batizados por João Batista? A Bíblia menciona que os apóstolos foram batizados por João Batista? Tempo na tela. Já decidiram? Então, bora lá, ó. Três, dois, um. Lá. Fake. A resposta está correta. A Bíblia não menciona que os apóstolos foram batizados por João Batista. O batismo dos apóstolos não é descrito na Escritura, mas sabemos que foram batizados por Jesus ou depois de Pentecostes. Placar geral, então. Dois a um. Vamos recuperar esse placar aqui, meu povo. Agora é a sua vez. Vamos lá, né? Vamos tentar vencer, quem sabe. Eu sou José Vitor, sou do interior da Paraíba. E eu conheci a congregação dos Redentoristas, né? Por meio da devoção ao ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ai, que bonito! Ó, a pergunta de vocês desse grupo é... O Evangelho de João é o único dos quatro evangelhos que menciona o milagre da transformação da água em vinho nas bodas de Caná? O Evangelho de João é o único evangelho que menciona a transformação da água em vinho nas bodas de Caná? Tempo na tela. Vamos lá, três, dois, um. Lá para a tela. Vocês acham que é fake? Mas é fato, minha gente! Gente, o milagre da transformação da água em vinho é mencionado apenas no Evangelho de João. Então, o placar que nós temos é dois a um. Mas vamos para o grupo de cá agora, que ainda tem mais uma pergunta para responder, não tem? Vamos. Eu sou Bruno, sou natural da cidade de Arco Verde, Pernambuco. Conheci o Redentorista através do meu bispo, Dom José Luiz Ferreira Salles, através da TV Divino Pai Eterno. Em 2019, foi meu primeiro contato. Ingressei na congregação em 2022. Ai, que maravilha! Vamos lá, pergunta. São Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica? Tempo? Tempo na tela. Essa não tem dúvida, não? Então, vamos lá. A placa lá para a TV é Fato. A Igreja Católica considera São Pedro como o primeiro papa, sendo o líder dos apóstolos e sucessor de Cristo. Ó, foi animado, foi bem divertido aqui esse fato ou fake no seminário Redentorista São José e nós temos, então, os ganhadores 3 a 1. Parabéns para os vencedores! Padre Jodeílson, a gente volta com você aí no estúdio, mas é claro, com essa animação Redentorista e também com muita fé no coração. Até mais! Olha que bacana a brincadeira que a Vanessa foi lá no seminário São José aqui em Goiânia com os nossos postulantes e eles tiveram a oportunidade de, de forma lúdica, conhecer um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. Muito obrigado, Vanessa, e aos nossos postulantes por esse momento tão divertido.